Aê, sabe aquele beat desembolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo? DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailões Aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, moleque É o DJ Alex, o moleque é bravo Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem, vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Mas pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem, vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Vem, vem, vem dar uma sentadinha na cabeça do meu pito Se tu quer Maria Grisha, é Maria, é Maria Grisha Vamos lá pra casa, pão comendo a você Se tu quer sal e pimento Se tu quer sal e pimenta, pode viver com a piranha, é pirocada com sequência Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar uma reboladinha na cabeça do meu pau 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Olha os DW cantando pra tu, vamo na via que tu moça mal Se você esticar um pouquinho, pode gostoso o hotel carabal Dá uma bucina por cima, garota Dá uma jerema por cima do pau Vai, foge pra caralho até cedar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge pra caralho até cedar o carnaval DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailão DJ Alex Martins, pô Tem jeito não, hein Nem tenta, copia Se ligou? É o DJ Alex, o moleque é bravado Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem, vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode, pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? E dá uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pinto Finto que é Maria Grisha, é Maria, Maria Grisha Vamo lá pra casa pra um comendo a você Se quer sal e pimenta, se quer sal e pimenta Pode viver, capiranha é pirocada com fecão Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentado no pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentado no pau É 31, você senta de novo Já 25, tô sentado no pau É 31, você senta de novo Olha o ZW, eu tô no pato Vamo lá via que tu moça a pau Se você chicar um pouquinho Pode gostoso o hotel carnaval Pega a pucina por cima, garota Dá uma jereca por cima do pau Vai, pode ir pra caralho até sentar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até sentar o carnaval